O Menado Repórter Show Hall vai me seguir na barra Chegando a tocha, com a bola, muita coisa legal Vamos ver, vamos ver, vamos ver o dia mesmo, estaremos lá, valeu 36 É menos A parte do pessoal vai ter 2 em 2, é menos Vai ter show do Luan Santana 34 é menos 28 1928 Eu faço a mesma pergunta É o time Brás de São Paulo Vai São Paulo Quebra um lado e pro outro É isso aí, o pessoal vai pular aqui Valeu pessoal, valeu Tá chegando, tá chegando Único né, porque eu acho que eu não vou ter Mas nunca a felicidade é carregatório Nunca participei O Olimpíada Não tive essa felicidade Mas fico muito feliz, muito honrado Como é que o senhor imagina que a seleção brasileira possa jogar essa Olimpíada? De que maneira o senhor gostaria que ela jogasse? E a outra pergunta seria Tem alguma diferença entre o futebol masculino e o futebol menino, feminino, na sua maneira de ver? Moçada, muito obrigado Uma honra, uma honra muito grande estar aqui com vocês, com os meus companheiros E a gente só espera, na verdade, que o futebol, tanto feminino como masculino, possa ganhar e merecer a medalha de ouro A gente também aqui participando da rocha do Olimpíada E compartilhar um pouquinho de toda essa caminhada, esses 200 metros aí Cansou um pouco, mas é muito gostoso, passa rápido Olimpíada Tu não tem nada pra fazer, ficar nessa agonia Pode me, pensa em mim, sim, pode, 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 pra saber meu primeiro nome Eu já descobri seu, pra saber da minha vida não sai do meu Tu não tem nada pra fazer e ficar nessa academia Fala de mim, mas eu tô vindo de quadro Fala de mim, mas eu tô sem mim Fala de mim, mas eu tô sem mim Fala de mim, mas eu tô sem mim Du Nabah aqui dançando Hoje é o clima olímpico, aqui estamos já na rua, o abastecoso. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito, 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 não acredito.